Vou mostrar como que eu faço pra fazer a orelha no feijão, pezinho, rabinho. Antes eu boto ele de molho na água quente. Deixo aqui. Aí eu boto um pinguinho de limão, assim, uma bandinha ou duas. Pra tirar aquele cheirinho da carne, do porco. Aí eu vou deixar descansar, umas meia horinha. Depois eu coloco pra cozinhar no feijão. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá pessoal? Aí eu vou jogar a água quente fora. E vou pôr na panela. Aqui, ó, já tá o feijão. Aí eu vou botar nos pedaços, ó. Rabinho, orelha. Bota mais um pouco de água. Mostra aí. Vou pôr mais água. Aí, ó. Mexer. Vou pôr sal. Lézinha de sal. Lézinha grande. Aqui no Tubo Chef, eu coloquei uma cebola. Cinco dentes de alho. E agora eu vou bater. Daqui a pouco eu já mostro batido pra vocês. Aqui, ó. Já tá batidinho, ó. O alho com a cebola. Agora, gente, eu vou fazer o quiabinho. Eu começo colocando o óleo na panela, deixando esquentar. Aí eu vou pôr o quiabo. Aí eu coloco caldinho de limão. Aí, gente, ó. O quiabo ainda tá com barba. Aí eu vou deixar ele aqui no fogo até sair a barba. Eu vou mostrar pra vocês. Que eu coloquei o óleo e o limão. Daqui a pouco tá sem essa babinha aqui, ó. Aí, na outra panela, eu vou fazer o arroz. Aí, gente, ó. A barba já saiu, ó. Aí agora eu vou colocar cebola com alho no meio. Um pouquinho de água pra ele cozinhar. Não muito, porque já tá maciando, ó. E um pouquinho de sal. E já tá bem macio. Aí, quando tem cheiro verde, você coloca. É porque hoje eu não tenho cheiro verde. Então, eu vou ter alho e cebola só. Agora, vou tampar ele pra cozinhar. Olha o feijão, como é que ficou, gente. Molinho, molinho. E as delícias no meio, olha aí. Rabinho. Olha. Orelha. Eu troquei de panela pra temperar. Ficou muito bom. Peperei com alho só. E aí O ar de cebola pra fazer o arroz sal. Já vou jogar o arroz Eu não deixo dourar muito Porque eu não gosto Aí depois já mostro pra vocês Tudo prontinho Aí Viu pessoal? Depois já mostro prontinho O inteiro do Feijão Aí já tá Chabinho Pronto O arroz Quase pronto Aqui é o feijãozinho Eu vou jogar o temperinho dele Eu já cozinhei com alho e sal Mas sempre eu gosto de passar mais um pouquinho Aí aqui tem sal Alho Cebola E banho de porco Gente Vai ficar muito bom Até eu que não gosto muito de feijão Vou me arriscar hoje Porque eu não gosto de feijão Mas o jeito que esse tá hoje Vou colocar um pouquinho no meu prato Vocês vão ver Gente, olha O alho fritinho com cebola Bora jogar aqui nessa delícia Olha Olha Vai sobrar nem pros cachorrinhos da vizinhança Olha só Agora eu vou desligar Gente Que delícia Agora o tempero Pra fazer a polenta Ou o angu Depende do lugar Tem gente que falar Vou fazer uma polenta Aí tem gente que fala Aí depois eu volto Mostrando os outros pra vocês Aí gente Agora eu vou botar o fubá aqui no meio Faz que não coube Vamos esperar Dar uma engrossadinha Manelinha pequena Pouca gente Aí quando tiver prontinho Eu mostro pra vocês Tá pessoal Olha pessoal O feijãozinho Pegar Ó Vou pegar um pouquinho De feijão Gente ó Ó Que eu não sou De comer feijão Arrozinho Aí vocês Comenta Compartilha Deixe o seu like Ó Pra Esta janta Deliciosa Meu pratinho Tão um pouquinho Olha a polenta Tem nem lugar pra ela Mas vou botar ela aqui Tá bom gente Compartilha Comente Tchau Tchau